Tudo que move é sagrado e remove as montanhas de todo cuidado, meu amor. A bela fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tu. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar. No outono te conhecer, primavera poder gostar. No estilo de deter, pra na chuva dançar e andar junto. No novo tempo, ver a paz ser bem-vinda. Em todos os lares, cidades, lugares, as terras e mares. Quando o sol nascer, o amanhecer vai nos aquecer. Pra que nossa esperança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Sim, todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Sim. Sim. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto